Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Roque aí mais uma vez, né? Hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo tópico de desenho de projetos 2. Vamos falar a parte de circulação horizontal e vertical. Bem, como você está indo em circulação, horizontal é quando você se desloca por qualquer lugar, isso no sentido horizontal, quer dizer, no sentido você indo de um lado para o outro, vamos dizer assim, de um lado para o outro, de frente para trás ou de trás para frente, você está circulando no sentido horizontal. E vertical é quando você se desloca de um pavimento para o outro, quando você está se deslocando para cima ou para baixo. Então você está em uma circulação vertical. Bom, para que você possa fazer o deslocamento de um pavimento para o outro, tanto de pessoas como de cargas, né? Cargas é qualquer coisa, qualquer tipo de mercadoria, qualquer tipo de móveis, qualquer tipo de coisas que não sejam humanas, nem que não sejam animal. Então nós dizemos que é uma carga, apesar que nós também somos uma carga, né? Bom, então nós temos os elevadores, né? Os elevadores, né? É o seguinte, né? Toda a edificação com seis ou mais pavimentos de qualquer natureza, que existem esses pavimentos, tá? Excluindo o subsolo, tá? Mas incluindo os outros pavimentos, por exemplo, de uso comum, né? Playground, estacionamento, entendeu? E cobertura com unidades independentes, elas são obrigadas a instalar no mínimo um elevador. Então tem seis ou mais pavimentos, né? E você tem que instalar no mínimo um elevador, tá? As edificações com dez ou mais pavimentos, aí já tem que ser dois, não só apenas um, mas tem que ser dois elevadores, tá ok? Para a edificação, né? Cujo o pavimento de acesso esteja num piso diferente do térreo, né? Porque teoricamente o pavimento de acesso de um prédio está no térreo, mas muitas vezes, né? O pavimento de acesso pode estar em outro andar, pode estar, por exemplo, de repente, na altura do segundo andar, ou na altura de uma sobreloja, né? Eu mesmo já fui num prédio, que os elevadores ficavam na sobreloja, não ficavam onde era o andar das lojas. Para você ter acesso aos escritórios, né? Que nós tínhamos nesse prédio, você era obrigado a entrar no pavimento das lojas, subir até a sobreloja, e da sobreloja em diante que tinha os elevadores. Então, aí você vai contar os pavimentos a partir, entendeu? Do pavimento aonde estão os elevadores, tá ok? Bom, todas as unidades têm acesso direto aos elevadores pela circulação horizontal dos pavimentos, né? Então, você tem na circulação horizontal diversas salas, né? Em um determinado andar, então você vai se deslocar horizontalmente, né? Entre essas salas, inclusive para você ter acesso ao hall, né? Aonde ficam os elevadores, né? Até nós dizemos que é o hall, né? Nome bonito, né? Mesmo aquele que tenha os exclusivos, tá? Mais uma unidade, então você tem. A circulação horizontal comum, né? Poderá, quer dizer, uma ou mais unidades poderá acessar uma circulação horizontal comum que não esteja diretamente ligada à escada de incêndio. Legal, escada de incêndio. E aí tem uma legislação, né? Em cima das normas, né? Do corpo de bombeira militar do estado do Rio de Janeiro, né? Tem que ter lá, né? Uma escada, né? Conta incêndio, incêndio clausurado, Fazem a porta-a-porta-fogo Tem que ter uma chaminé, né? Tem que ter uma janela ligada a uma chaminé para fazer a exaustão dos gases, da fumaça, né? Aí já é uma outra coisa, né? Um elevador ou ascensor Ele é um equipamento de transporte para mover bem as pessoas, né? Verticalmente Ou até na diagonal também Existem elevadores que transportam, né? As suas cargas, as pessoas no sentido diagonal E não só no sentido vertical Entendeu? O primeiro elevador foi construído em Roma, gente Só no século I antes de Cristo Lógico que era uma coisa artesanal Com roldanas, com cordas, né? Aí utilizava os animais para fazer o deslocamento, né? Dessa cabine Ou então utilizava-se escravos Ou até mesmo água Para fazer isso Tá beleza? Então aqui tem a história aqui, né? Para vocês que querem entender Conhecer um pouco mais da história, né? Dos elevadores E aí Então no Matheus Consulta A história dos elevadores, tá? No Brasil, aqui, tá? O elevador mais antigo no Brasil É no Rio de Janeiro Lá na Fundação Oswaldo Cruz Ali na Avenida Brasil Em frente ali Onde é aquela favela perigosíssima, né? Nós conhecemos aqui no Rio de Janeiro Então ali que está O elevador mais antigo do Brasil O Rio de Janeiro tem que ser Posso se sentir honrado, né? Por ter sido contemplado Bom, de modo geral Um elevador é composto por seis elementos básicos Quais são? Nós temos a casa de máquinas, tá? É o local onde ficam todos os componentes, né? Que vão fazer a atração Limitar a velocidade O quadro de comando elétrico, né? Fica nessa casa de máquina, né? Normalmente ele fica onde? No terraço, no último pavimento No piso ou então na altura do terraço É isso? É que fica então lá a casa de máquinas Embora hoje em dia nós já temos Alguns elevadores Que tem a sua casa de máquinas Acoplada na própria cabine Com isso você ganha Gabarito, né? Você consegue ter um prédio Com um gabarito menor, né? Você pode aproveitar melhor A altura que seria das casas de máquinas Para você aumentar o pé direito Das unidades residenciais Mas, basicamente Nós temos a casa de máquinas Que são apoiadas através de vias Que são os trilhos Para onde corre o elevador As cremalheiras É isso? Bom, nós temos a cabine Onde estivam as pessoas Ou a carga a ser transportada Ou a sensorista, né? Quando o elevador Tem alguém para conduzir as pessoas Tem gente que não gosta Tem medo, né? De entrar em um elevador E não ter ninguém Para apertar o botãozinho Para andar que ela quer ir Para abrir e fechar a porta Confesso a vocês, meus queridos Eu tenho medo de elevador Eu já fiquei preso dentro do elevador Uma vez o elevador Despencou Entendeu? O Fai teve que acionar o freio mecânico dele Para ele poder Não ir até o poço Então, eu confesso a vocês Que eu tenho medo de elevador Porque é fechado Eu tenho medo de locais Em clausurado Túnel, por exemplo Eu tenho medo Também de passar em túnel Bom Então, a cabine É onde ficam as pessoas A serem transportadas Sempre dentro da cabine Tem que ter uma informação Dizendo qual a carga máxima Permitida nesse elevador E no caso de pessoas Quantas pessoas No máximo Podem ser carregadas Naquele elevador Levando em consideração Que para isso Cada pessoa É considerada 70 quilos O rock está fora, né? Agora eu emagreci um pouquinho Eu tinha 125 Agora estou com 108 Mas mesmo assim Eu sou mais do que uma pessoa Eu sou uma pessoa e meia Já que uma pessoa É considerada 70 quilos Eu com 108 Eu sou uma pessoa e meia Bom Nós temos o contrapeso O contrapeso Ele fica do lado oposto Não vou dizer do lado oposto Ele fica Na parte posterior A cabine Porque esse contrapeso É que vai ajudar Para que ele não fique Toda a carga De um único lado Da tração Então é como se fosse um balanço Um balanço Eu tenho que fazer um contrapeso Normalmente o contrapeso Ele tem que ter pelo menos 40% da carga total Do elevador Então se o elevador Ele tem uma tonelada Nesse caso o contrapeso Tem que ter 400 quilos Tá legal? Então nós temos lá O famoso contrapeso Aí ajuda A distribuir Aqui as cargas Fazer o equilíbrio Dessas cargas Entendeu? Para poder você Ter Ser melhor Para elevar A cabine Do elevador Nós temos A caixa Ou caixa corrida Que é a parte Da edificação Onde a cabine se move Subindo ou descendo É a caixa Onde fica o elevador Então você tem ali Aquela caixa Nós chamamos de caixa Nós temos o patamar Ou o pavimento O local de entrada Ou saída da cabine É isso Tem que tomar muito cuidado Porque às vezes Quando você tem o elevador Com muita carga Aí forma até um degrau Nesse patamar Acaba virando um degrau Tem que tomar muito cuidado Mas isso normalmente É quando a gente excede A carga máxima Suportada pelo elevador Nós temos a campainha Que são dispositivos Com componentes luminosos Ou sonoros Que é para avisar A chegada do elevador Hoje em dia Não tem o sonor Até que não tem muito nome Mas só o luminoso Menina aquele painelzinho digital Informando Que o elevador está chegando Os primeiros modelos Eles eram eletromecânicos Com setas Com lâmpadas Formando Uma setinha para cima Uma setinha para baixo Tinha um que tinha Tipo o ponteiro de um relógio Mostrando o andar Que ele estava Isso foi lá no início Hoje em dia Essa indicação É toda feita Com dispositivos Eletrônicos Com dispositivos digitais Tá legal? Então aqui tem um exemplo Uma outra coisa também Nas últimas décadas Os elevadores Estão ficando mais inteligentes Antigamente Você tinha aquelas portas Pantográficas Aquelas portas Para ser uma sanfona Inclusive você tinha Que abrir aquela porta Para poder entrar Ou sair Aí se você não fechasse direito O elevador não saia do lugar Aí que dava mais medo ainda Hoje em dia Essa máquina Inclusive Ela tinha um doutor Avantajado De casa de máquina Gigantesca Hoje em dia Os elevadores Já estão aqui Até aqui Um desenho Hoje em dia Não tem mais casa de máquina Nós vemos que é elevador Com caixa acoplada E ficou em portas pantográficas Então ficou um negócio Bem mais moderno Mais confiável Dá menos medo Eu trabalhava num prédio Que era maior barato Como eu tinha medo Aí para eu poder Disfarçar o meu medo Eu ficava brincando De elevador Aí tinha uma senhora Que uma vez Ela entrou E eu contei O lance Que eu tinha Eu acho que eu dava azar Porque duas vezes Eu entrei no elevador E duas vezes O elevador despencou Um elevador parou E o outro despencou Gente Quando a mulher Entrava no elevador Abreia a porta No andar dela Ela via Quando eu estava lá dentro Ela não entrava E se ela já estivesse Dentro do elevador E eu entrasse Ela saia Ela ficou com medo De andar comigo Ela achou que eu era azarado Bom Existe uma coisa chamada Monta-carga Monta-carga É um tipo de elevador Para transporte Só de material Normalmente a gente usa Muito monta-carga Em obras Quando você está fazendo Uma obra Um prédio novo Você usa o monta-carga Para estar levando Cimento Tijolo De um andar para o outro Você pode utilizar Não só o monta-carga Como também Você pode utilizar Uma grua Quando você tem Um pouco mais de espaço Você pode montar uma grua Senão você monta o monta-carga E pode fazer isso Ou então também Para você transportar Por exemplo Num restaurante Que tem vários pavimentos Aí a cozinha fica lá embaixo Aí você quer transportar A comida para a parte superior Aí você vai pelo monta-carga E isso é em alguns hospitais Em hotéis Em restaurantes Normalmente costuma ter Esse monta-cargazinho Bom Outra maneira também Que tem para você Se deslocar verticalmente São as rampas Que é uma alternativa Às escadas Porque você pode ter As escadas Inclusive até a rampa Estar antes da escada Eu deveria estar Primeiro falando sobre escada E depois de rampa Mas tudo bem Então a rampa É uma alternativa Às escadas Para você poder Vencer um desnível E ao mesmo tempo Você manter dificuldade Para a locomoção É o formular Que nós chamamos De acessibilidade Hoje em dia você tem que ter Acessibilidade Porque hoje em dia Tem cadeirante Pessoas com dificuldade De locomoção Que usam Boletas Então a necessita Uma escada Fica muito sacrificante Às vezes vai estar vindo Com um carrinho De criança Entendeu? Aí você Fica Então é meio sacrificante Você usar a escada Então a rampa Ela tem Essa vantagem O único problema Da rampa É que você tem Como calcular A inclinação correta Para não ter problema Também da pessoa Cansar Subindo uma rampa Tá legal? Então aqui Vem mostrando aqui Através da norma NBR 9050 Como se faz o palco Da inclinação De uma rampa Por exemplo Uma rampa É de 8% De inclinação Então ela tem 8% do valor Do seu comprimento A altura Corresponde A 8% Do comprimento Dela Você vê qual O comprimento Da rampa Aí se você Quer uma inclinação De 8% Então você Vai ter uma altura Correspondente A 8% Do comprimento Da rampa Da extensão Da rampa Bom Aqui tem Mostrando aqui Como é que você Faz o calco De uma rampa Aqui tem Exemplo aqui De uma rampa Tá A norma não diz Que a rampa Deve ser coberta Mas é sempre Recomendado Você ter uma rampa Coberta por causa De chuva E não esquecer Que isso tem Que ser antiderrapante Pra evitar Acidente E a outra forma Tem que você Se locomover Verticalmente É através Das escadas É isso Uma escada É uma série De degraus É isso Ela pode ser De concreto Pode ser de ferro Pode ser de madeira Ou uma combinação De todos esses materiais Tá A escada Ela é composta De uma parte Chamada de piso Que é aquela Superfície horizontal Onde você coloca O pé Tá E de espelho Tá Que é aquela parte Vertical Que fica entre Um piso E outro Tá E nós temos Uma coisa chamada De patamar Que é uma parte Mais comprida De um dos pisos Um dos pisos Se torna um pouco Mais comprido Então ele é chamado De patamar E você deve Sempre colocar Patamar Pelo menos A cada oito degraus Você deve Colocar um patamar Para a pessoa Poder descansar Ou então Você pode Também o patamar Por exemplo Quando você usa Uma escada Em formato de U Ou em formato de L Você usa O patamar Também Para você Mudar A direção Tá legal Então nós temos O guarda-corpo É isso Porque Quando a escada Não está Colada na parede Ela está solta Você tem que ter O guarda-corpo Para que as pessoas Caiam Pelas laterais Então tem que ter Uma proteção Tem o corrimão Isso Por exemplo Você quando tem O corrimão Para você A pessoa poder Botar a mão Para poder ajudar Ela subir Subir ou descer Não é para ficar Escorregando não Tem gente que gosta De vir brincando Escorregando pelo corrimão O corrimão não foi feito Para isso Então aqui vocês Tem os elementos De uma escada Tem o espelho Tem aí o piso O patamar É isso E aqui embaixo Você vai ver aqui Nós temos uma coisa Chamada De relação Em primeiro lugar O patamar O piso da escada Deve ficar entre 25 e 30 centímetros E o espelho Deve ficar entre 16 e 18 centímetros Normalmente a gente Usa 17 e meio E ela deve Obedecer Essa fórmula aqui Duas vezes o espelho Mais o piso Tem que dar Mais ou menos 64 centímetros Então por exemplo Se você botar Um espelho De 16 Onde é que vai ter Que ter O meu O meu piso Então você vai ter Que fazer Essa continha Nesse cara aqui Você quer saber O piso Você tem um espelho E você vai multiplicar Duas vezes O valor do espelho Tá legal E vai dividir Por 64 Aí vai te dar O tamanho do piso Ou vice-versa Se você tem O tamanho do piso Que tem que estar Entre 25 e 30 Tá Você Simplesmente Você vai Pegar O tamanho desse piso Vai dividir Por 64 Dividir por O tamanho do piso E depois Você vai dividir Por 2 Para saber Qual é A altura Do espelho Tá ok Então aqui Vem mostrando Como é que você Faz esses cálculos Tudo bonitinho Tá ok Agora tem umas notas Aqui muito Especiais Que é o seguinte A largura mínima De uma escada Residencial É de 80 centímetros Tá beleza Já em locais Com grande movimento Como shopping center Tá O O O A largura mínima Deve ser de 1 metro e 20 Normalmente Vai depender muito Do Do volume de pessoas Que frequenta o local Que é uma coisa chamada De rota de fuga Então você tem que ir lá No código Lá do Do corpo de bombeira militar Do estado do Rio de Janeiro Né E ver que lá tem Dizendo as normas Vai depender do fluxo De pessoas Qual tem que ser A largura mínima De uma porta A largura mínima De um De um corredor Né De uma escada Que é para Na hora do pânico Né Evitar Acidente Tá Aqui foi o nosso Que eu falei Né Para evitar Fadiga As escadas Devem ser Providas de patamar A cada 8 pisos Você deve fazer Um patamar É isso Para poder A pessoa descansar Tá ok As escadas Tipo leque Tá Ou caracol Elas só devem ser Utilizadas Em ambientes Residenciais Quando você Não tem Quando você Não tem espaço físico Tá Se você tiver Espaço físico Evite De utilizar A escada Em leque Ou caracol Porque o que acontece Né Você tem Uma Um piso Muito estreito Onde é o eixo Da escada Caracol Da escada em leque E mais largo Lá Na parte externa Né Se o patamar Tiver 25 Olha só a dificuldade Quando tem Para descer Uma escada Para subir Até que é fácil A gente sobe Na corte ponta Dos pés Mas para descer A gente desce Com um calcanhar Jogando peso No calcanhar Então dificulta Então nós temos Que tomar muito cuidado Com essas escadas Em leque Ou caracol Ela deve ser evitada Agora fora A escada Em linha reta Nós temos Outros formatos Nós temos a escada Em tipo L Temos a escada Tipo U E etc O que diz respeito Ao deslocamento horizontal É só menos Os corredores Deslocamento horizontal São os corredores Que devem também Obedecer Uma largura mínima No caso de residência De 80 centímetros Em shopping center E outros locais Deve ser de 1,20m Mas seguindo sempre O que é a orientação Do manual Das normas Do corpo de bombeiro Militar do estado Do Rio de Janeiro Tá ok meus queridos Bom Sobre Esse segundo tópico Né De desenho de projetos 2 Era isso que eu tinha que falar Tá ok Não esqueça De dar uma olhadinha Aí no vídeo Na parte de baixo Que sempre tem uma informação Importante para vocês Tá ok Aguardo você na paração Um abraço Tá E Uma boa noite Né Eu estou gravando esse vídeo A noite Uma boa noite Para todos Tchau 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 Tchau